Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês esse lançamento da Terabyte, é o combo de mouse e teclado sem fio Dr. Office. O modelo dele é o SDR0301W, esse combo está com um ótimo preço na Terabyte, apenas R$ 89,90. Tem duas versões desse combo, tem essa versão com as teclas branca e sem o teclado numérico, e tem essa outra versão com teclado numérico e com as teclas cinza escuro, por apenas R$ 119,90. As duas versões são sem fio, e eu vou deixar o link das duas versões aí na descrição do vídeo. Ele vem nessa caixa, aqui na caixa tem algumas informações, o layout dele é ABNT2, o alcance é de 10 metros, e ele é plug and play, ele é compatível com o Windows e também com o Mac OS. Aqui na caixa vem dois manuais do usuário, o manual do teclado, que mostra aqui todas as informações do teclado, e o manual do mouse, que mostra também todas as informações do mouse. Nessa parte aqui de trás da caixa vem os dois cabos USB para carregar a bateria do mouse e do teclado, um dos cabos é bem curtinho, e o outro cabo ele é um pouco mais comprido. Aqui na caixa vem também o mouse, o mouse é assim, ele não é muito pesado. Aqui na parte de cima a cor é cinza metálico, com a logo Dr. Office, tem o botão de mudança de DPI e a roda de navegação, o botão do lado esquerdo e o botão do lado direito. Aqui na parte de cima tem o conector USB para fazer o carregamento da bateria dele. Na parte de baixo ele é na cor branca e tem aqui o sensor, o receptor para ligar em uma entrada USB e o botão para ligar e desligar o mouse. A conexão dele é 2.4 GHz, o mouse tem três opções de DPI, 800, 1200 e 1600. Agora eu vou mostrar o teclado, o teclado é muito bonito, a cor dele é cinza metálico com as teclas branca, ele não é muito pesado, ele é bem fino, só tem essa parte redonda aqui na parte de cima, que eu imagino que é onde fica a bateria, e as teclas dele são de perfil baixo. A parte de baixo do teclado é assim, ele tem os pezinhos emborrachados, ele é aquele tipo de teclado mais compacto, que não tem o teclado numérico. Na parte de cima tem a logo da Dr. Office e tem também um LED, aqui nesse canto tem um botão para ligar e desligar o teclado, o LED de carregamento e o conector USB para carregar a bateria. As teclas dele são bem silenciosas. Ele tem várias teclas de atalho aqui na parte de cima, e para usar esses atalhos tem que apertar a tecla FN junto. Por exemplo, se quiser baixar o volume da música, tem que apertar a tecla FN e a tecla F2. Aqui no manual marca certinho a função de cada uma dessas teclas. Tem a tecla de música, volume menos, volume mais, mudo, música anterior, próxima música, play e pause, parar uma música ou vídeo, página inicial, e-mail, calculadora e salvar como. Agora eu vou fazer a instalação do mouse e do teclado. Finalmente eu vou conseguir aposentar esse meu mouse e o meu teclado antigo. Aqui no manual mostra certinho como fazer a instalação. Na parte de baixo do mouse tem um receptor USB. É só retirar esse receptor, ligar o computador e ligar o receptor em uma entrada USB. Eu vou ligar nessa entrada USB 2.0. Dá para ligar também nessas entradas USB da parte da frente do gabinete. Agora é só ligar esse botão aqui do mouse. Já ligou aqui o sensor. O mouse já funcionou automaticamente. Já está funcionando ali a setinha. Não precisou instalar nenhum programa. Aqui eu coloquei no DPI mais alto. O DPI de 1600. Para tentar mostrar para vocês o tempo de resposta. Não sei se dá para ver muito bem a setinha ali na tela. Mas ela responde muito bem. Se colocar o DPI mais baixo, fica com um pequeno delay entre o movimento aqui do mouse. E o movimento da setinha ali na tela. Então eu acho melhor colocar o DPI mais alto. Agora eu vou ligar o teclado. O teclado ele não tem receptor. Ele usa o mesmo receptor do mouse. Aqui é só ligar esse botão do teclado. Já piscou o LED em azul. Eu liguei o teclado, mas ele não funcionou de primeira. Eu estou digitando aqui no teclado, mas não está aparecendo nada na tela. Mas aqui é só reiniciar o computador que ele já vai funcionar. Depois de reiniciar o computador, ele já começou a funcionar automaticamente. Então se você for instalar esse teclado, é só ligar ele. Reiniciar o computador que ele já vai funcionar. Para carregar a bateria do mouse ou do teclado, é só ligar esse cabo nesse conector USB do teclado. Ou nesse conector USB do mouse. E ligar essa outra ponta do cabo em um conector USB. Enquanto a bateria do mouse estiver carregando, vai ficar esse LED azul aceso. E enquanto estiver carregando a bateria do teclado, vai ficar esse LED vermelho aceso. Depois que completar a carga da bateria do mouse, o LED azul vai se apagar. Daí já pode retirar o cabo USB. E o teclado também. Depois que terminar de carregar a bateria, o LED vermelho vai se apagar. E daí já pode retirar o cabo USB. A capacidade da bateria do teclado é de 180 mAh. E ele não suporta carregamento rápido. A capacidade de bateria do mouse é de 500 mAh. Ele não suporta carregamento rápido. E para carregar completamente a bateria do mouse e do teclado, demora aproximadamente entre 2 e 2 horas e meia. E era mais ou menos isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu gostei demais desse mouse e desse teclado. Esse mouse e esse teclado melhorou muito aqui a aparência do meu setup. Aquele mouse e teclado antigo deixava o setup aqui muito feio. Agora está faltando só um mouse pad grande para colocar o mouse e o teclado em cima. E futuramente trocar esse monitor, que é muito pequeno e também muito antigo. Vou ver se eu consigo colocar um monitor da Superframe de 24 ou de 27 polegadas. E vou comprar também uma mesa para montar um setup certinho. Porque está muito ruim os componentes aqui em cima desse armário. Estou pensando em comprar essa mesa branca. E colocar uma fita de LED ali pela parte de trás da mesa. Eu acho que eu vou montar o setup aqui nesse canto. E colocar essas placas adesivas em formato de tijolinho por cima do piso da parede. Daí a fita de LED da mesa vai refletir nesses tijolinhos. Acho que vai ficar bem legal. A cadeira do setup vai ser essa cadeira de escritório Dr. Office Comfort. Que eu recebi da Terabyte. É uma cadeira muito bonita e também muito confortável. Tem vídeo dessa cadeira aqui no canal. No próximo vídeo eu vou mostrar esse kit com 3 fãs locos 2.0 da Superframe. E esse vídeo eu vou encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like. E se puder, se inscreva no canal. Valeu pessoal e até o próximo vídeo.